E os especiais, pô. É, os especiais. Lobisomem. Lobisomem da noite. O lobisomem deu aula, cara. Aquilo ali tava fantástico, eu gostei muito, cara. Eu sou... Agora eu virei fã mesmo. Porque, tipo, eu tava muito arrapado com o lobisomem, nem acreditei que eu só saí. Não teve divulgação nenhuma, né, cara? Era lenda, né? Era lenda. Era lenda. Lobisomem na noite era lenda. A gente falando de lobisomem na noite sem nenhum lugar de divulgação. Mas é porque o lobisomem é uma lenda no mundo também. Olha, né? Então já era divulgação. Não, muito fora. Só foi anunciado, tipo, um mês antes de lançarem no Disney Plus, né? Sim. Assim, tem o lance do Homem Coisa que você falou que ele não é um monstro, mas ainda assim eu gostei de todo o ambiente que eles criaram ali. Dos caçadores, da Elsa Bluestorn, do Jack Russell. E eu fiquei assim, mano, eu quero ver mais. Eu quero saber a origem do lobisomem. Eu quero saber a origem do Homem Coisa. Eu quero ver a Elsa caçando vários monstros. Eu quero ver mais. Queria ver mais aquilo. Deu esse gostinho, né? Gostei pra caramba. Queria ver mais. Gostei muito. E mostrou também como esse formato de especial é uma ótima forma de introduzir personagens, né? Mephisto tá vindo aí. Ó. Mephisto tá vindo aí. Especial do Mephisto? Tem algum rumor, alguma coisa assim? É, confirmaram o ator que vai ser o Mephisto. Quem confirmou? Esse do Jack Russell, o que acontece? A gente foi pesquisar depois, um ano antes, um mês antes de lançar o episódio, tava confirmado. A gente sabia que ia lançar, um mês antes. E aí a gente foi procurar lá uns rumores de quem seria o ator e tinha um ano atrás falado que quem ia ser o cara. Sim. E ninguém deu bola. Que ninguém tinha confirmação. Tava falando lá, meu. Tava falando lá. Então, esses mesmos sites, do que falou do Jack, quem vai ser o Jack Russell, falaram quem vai ser o Mephisto, de acordo com os rumores. Então, tudo indica que o Mephisto vai ser esse cara mesmo e aí, onde ele vai aparecer? Nada do Motaqueiro Fantasma tá pros próximos dois, três anos. Então, provavelmente vai ser um especial, vai ser uma coisa que vai chegar do nada, entendeu? Tem rumores de três especiais aí pra sair. Boa, manda pra gente. Que é o do Mephisto, do Sofista Prateado e do Nova. É verdade. Cara, seriam perfeitos esses três. Ah, porra, um por ano? Não, lançou dois esse ano. Lançou dois esse ano. Inclusive, talvez, seja uma boa saída. Sufista Prateado especial de Natal. Sufista Prateado no Natal. Ele não merece um filme. Mas seria uma boa saída, só rapidinho, até pra, em vez de fazer série de um personagem, fazer um especial, né? Que aí não faz esse desenvolvimento bosta. Não deixa a barriga, né? Exato. Tipo, o Gavião Arqueiro, talvez pudesse ser um especial, né? Poderia. Poderia, é verdade. Alguns tem que ver que dá, mas tipo, o Cavaleiro da Lua, acho que seria muito difícil fazer um especial. Não, se seis episódios não deu pra fazer, imagina. É. Cavaleiro da Lua tinha que ser igual o Born Again, o Demolidor. Dezoito episódios. Exato. E essa é a parada. Porque aí, fazia especial. Pô, a Marvel quer introduzir vários personagens? Beleza. Faz especial pra introduzir os personagens que quer. E os personagens que tem mais envolvimento, pô, faz série, mas faz com bastante episódio. Que nem Demolidor, né? Sim. Uma boa. Então, tipo, pô, Gavião Arqueiro podia ser um especial. Cavaleiro da Lua, uma série de, sei lá, doze, dezoito episódios. Mas sabe o que me dá medo? Se em séries de, tipo, seis episódios, nove episódios, tem uma barriga gigante, imagina uma série de dezoito. Pô, esse que é um medo, né? A gente tem que ver o nível de paridade. Exato. Porque aí a gente precisa ver qual é a moral que a Disney vai colocar. Porque, tipo, a gente não teria medo disso se fosse a HBO lançando. Sim, porque a HBO sabe fazer série, né? Já tem esse know-how que a gente já acompanhou. Mas, meu amigo, por exemplo, esses especial. Pô, o Mephisto faz sentido. Porque normalmente ele aparece em histórias de personagens. Então ele ganha um especial. E aparecia em outras histórias, fechado. O Nova, ele não é tão famoso pro mainstream. Mas, tipo, o Surfista Prateado já ganhou filme, cara. Apareceu em filme e é bem famoso. Sim. Então, pra mim, o Surfista é um dos que merece ganhar um filme não especial. Eu acho que ele... Poderiam fazer um filme do Surfista apresentando o Surfista e o Galactus. E até outros arautos do Galactus. A história é muito foda. Porque o Galactus é famoso, o Surfista é... E aí, depois, o filme do Quarteto. Aí, tipo, vai ter o filme do Quarteto. Aí, depois, o filme do Surfista. E depois, o Juntando Todo Mundo. Não sei se ele merecia um especial. Cara, mas eu gostei desse formato de especial. Porque, geralmente, quando a gente vê um filme, um longa-metragem... Ele precisa de... Tem o protagonista, tem o argumento ali. Mas precisa de muitos personagens coadjuvantes pra compor a história. Tem muitas cenas. Você pode ver no filme do Homem de Ferro, por exemplo. Tem muitos personagens ali. E qualquer filme só você vai ver. Tem muita coisa. O especial, ele é como se fosse um filme, mas ele tira tudo aquilo que não precisa e foca só no personagem principal, entendeu? Um filme do Shang-Chi ou um filme do Surfista Prateado? Ah, o Surfista Prateado, com certeza. Fiz era do Shang-Chi. Então, o Surfista Prateado, que tem a história mais interessante, conecta com mais coisas, vai ganhar um especial e não um filme. Mas o especial é bom também. Eu acho que se fosse... Eu acho que o filme tem uma pressão de ter bilheteria mais alta. Sim, sim. E isso daria uma pressão de ter batalhas mais épicas, ter talvez participação de outros personagens, como Galactus, por exemplo. Fórmula Marvel, né? Os Heraldos, de outros heróis, de ter porradaria. De ter piadas. Mas assim, tipo, calma, sabe? E um especial, eu acho que tira essa pressão. Sim. E daria pra fazer uma história mais intimista do Surfista Prateado. Uma história que remetesse mais aos quadrinhos do próprio Surfista Prateado. Uma parada mais filosófica, mais de romance, talvez, dele, do Surfista Prateado. Uma história onde ele tá mais flutuando pelo espaço. Uma coisa dele com alguma forma de vida, uma coisa assim. Uma parada bem intimista mesmo, sabe? Talvez dele com outro personagem. Flutuando pelo espaço. Uma parada bem assim. É, com menos personagens. Só pra introduzir ele, sem falar do passado dele, porque ele tem poderes. E isso, só pra estabelecer a conexão do espectador com aquele personagem. Pô, simpático aquele maluco cromado ali, né? É porque a galera já conhece ele. Mas aí, a galera que lê quadrinho, mano. Não, não. Ele apareceu no filme do Quarteto. Sim, mas quem viu ele no filme do Quarteto, acha que ele saiu de um peido, maluco. O Galáctus é aquele filme, é maluco. É o peido gigante. É o peido de um Celestial. É o Galáctus. É o peido de personagem secundariaço. E ele que é foda, conhecido já. Mas aí que tá, pô. O especial pode servir, tipo, de um prólogo. E daí, pô, desse especial, ele pode aparecer em um filme e aí pode ser foda no filme. O especial ser um prólogo do filme, isso é bom. Ele vai aparecer em um filme, isso é certo. Mas o lance é, eu queria um filme dele. Eu não queria um filme de vilão. É que a gente teve uma discussão uma vez que eu queria assim. Eu não queria um filme do Quarteto. Eu queria um filme do Doutor Destino com o Quarteto ali. Eu queria um pouco... Como foi o Guerra Infinita, por exemplo. Eu queria um filme de vilões. O filme do vilão e o herói contra o vilão. Sim, eu quero esse tipo de filme. E o do surfista, dá pra fazer umas pegadas dessas. E seria... A personalidade do surfista, as coisas filosóficas, você faria um filme no nível Joker com ele. Ah, obrigado, mano. Se você puder trazer, muito obrigado. Que eu não, obrigado. Com o surfista você faria um filme Joker, de Oscar, mano. Porque é muita coisa filosófica. Aí você não sei se precisa ficar tão amarrado à bilheteria. Faz o efeito prático. Faz um bagulho da hora. Não precisa botar todo mundo. Piantou o cara de... O príncipe de prisão lá já era. É um prateado do pânico. Obrigado, mano. O guardia serve de contratado. Só dá uma prancha pro cara e ele que se vira. Coloca o fundo de estrelas assim atrás. Pô, bora sobrar. Dá uma prancha, pinta a prancha. Você quer ver um gato? Você quer ver um gato? Ah, eu prefiro o especial, então. Deixa o especial. Me enganava o Oscar do surfista. Não, se for bem feito. Eu tô pegando a visão agora. Fazer um filme mais intimista. Não um filme típico com Marvel, né? Isso, não é. Porque o surfista, como ele é filosófico, ele é um dos poucos ali dentro que dá pra fazer um filme nível Joker. Pra fazer filme Joker com uma de ferro. Não tem como. Tem um filme nível Joker também, só que cósmico, né? Exato. Ele era um astronauta. Mano, e aquele lance... Noreen Red. Você pode pegar a origem dele, que também é muito dramática. Ele teve que salvar o mundo dele inteiro pra servir um cara, um bagulho maior. E aí ele não quer matar todo mundo. E aí ele tenta pegar planetas que não tem vida. É um bagulho muito da hora. O próprio filme do Quarteto 2, que tem muitos problemas naquele filme lá, isso é uma coisa legal, que eles mostram esse lado filosófico do surfista também. Você entende isso do personagem? Ele não tem bem e mal. Ele sabe que o Galactus é necessário. Só que aí é muito foda, tá ligado? Eu não sei como ele vai fazer isso só em 40 minutos. Quando ele conversa ali com a Sul, o que ele conta, é da hora isso no filme. É que ele também tem muitas sagas, é o que você falou. Eles podem pegar uma pequenininha ali, joga ele num especial e não precisa falar da origem. Mas eu queria ver... Porque a gente já viu ele sem origem. Eu queria ver a origem desse personagem antes de ele chegar na Terra. Pra quando ele chegar em Quarteto Fantástico 2, daqui a dois anos, sei lá, tá muito mais firme. Pra isso aí, eu acho que a gente precisaria de uma nova Marvel. Ah, é. Se você assistiu esse corte, cara, e gosta da cultura pop, o The Nerds tem um site próprio. É o The Nerds.com.br. O primeiro link é da descrição pra você saber tudo o que tá rolando no mundo nerd mais rápido possível, cara. As últimas notícias saem lá primeiro. Então clica aí e acessa o nosso site. O primeiro link é o nosso site.